Beijeio então. Beijeio e fiz meu beijo lhe contar o que eu adorava com toda a minha força. Que minha vida antes dele fora uma coisa cinzenta, sem cor e como achava que o futuro sem ele era apavorante e sombrio. Disse a ele no beijo que o amava mais do que jamais pensei ser capaz de amar alguém. Meu marido, meu lindo, complicado e brilhante marido. Eu não podia verbalizar tudo isso, meus sentimentos eram muito vastos para as palavras. Sem dúvida alguma, uma das obras mais leves e divertidas que a Jojo já escreveu. São contos com humor e drama, retratando situações reais ou completamente inusitadas. Que com certeza colocam aquele sorriso bobo de diversão no rosto do leitor. Em Paris, Parão e outros contos, Jojo nos faz viajar entre casais em diferentes lugares do mundo, sempre com uma boa dose de romance e humor. Mantendo aquela escrita que cativa todos nós que somos Jojo Lovers. Como são vários contos e eu não quero contar todos pra vocês, eu separei três deles que chamaram mais minha atenção e que eu acho que vocês deveriam ter uma palhinha aí. Primeiro eu cito o conto que deu o título do livro, Paris, Parão. E que com certeza poderia ser um livro completo se a autora desenvolvesse mais essa história. Ele vai falar sobre a história de Nel, que é uma mulher que vive seguindo a vida à risca. Ou seja, ela é muito organizada e nunca toma decisões precipitadas ou no ímpeto. Pra ela tudo tem que ser milimetricamente planejado. E ela namora um cara chamado Peter, que é bem relaxadão, tá parecendo até um pouco meio assim, sabe, desinteressado nesse romance aí. Mas ela decide assim, ser diferente de Última Hora e compra passagens para Paris. Lógico que são passagens para dois, pra ela e pro Peter, seu namorado. Acontece que ela vai se ver sozinha na Cidade do Amor e inicialmente ficará assim totalmente frustrada. Ela vai falar, e agora? Tudo que ela tinha planejado toma rumos completamente assim, inesperados. E depois de um tempo, ela vai se adaptando a estar sozinha ali e pode até arrumar alguma leve companhia para os rolês. Mas ela só vai conseguir chegar nessa conclusão de dar espaço pra seguir outra parte do seu coração, quando desapegar de uma realidade não tão boa assim que ela estava vivendo. É o tipo de romance muito leve e memorável, sabe, que faz a gente ficar torcendo pelo casal e esperando que tudo dê certo. O segundo conto que eu trago pra vocês se chama Assalto e foi um que me fez rir bastante. A personagem da vez é a Alice e um dia comum de trabalho, ela trabalha em uma joalheria, acaba sendo assaltada ali, o estabelecimento é assaltado e ela é levada por uns assaltantes pra uma sala reservada. E ela ao invés de ter aquela reação normal pra quem tá sendo assaltada, ela vai de maneira um pouquinho diferente. Ela vai começar a conversar com o bandido, vai começar a desabafar, ele também vai falar uma coisa ou outra. E eu garanto que o final é uma comédia, gente. Vocês não estão preparados pra isso. É muito inusitado de verdade. Achei o máximo. E por fim eu cito Lua de Mel em Paris, que é um conto baseado em personagens que já foram descritas pela Jojo em um outro livro, chamado A Garota que Você Deixou para Trás. Essas personagens são a Livy, que é do presente, e a Sophie, que é do passado. De maneira bem humorada, ela vai falar quais são as dificuldades da Lua de Mel e como a gente às vezes cria expectativas sobre o casamento, mas quando a gente casa a gente percebe que não vai ser bem assim, vai ser um pouquinho diferente. A Livy vai passar então sua Lua de Mel em Paris com o seu marido David e ele é um arquiteto que tá ainda construindo sua carreira e coincidentemente ele terá algumas reuniões de negócios bem na semana, nos cinco dias de Lua de Mel. A Livy ficará assim muito, muito, muito brava, com toda razão, porque o cara tá marcando reunião atrás de reunião. E isso vai causar um certo desamor ali entre os dois e fará ela questionar se de fato deu um passo certo. E no passado a Sophie também passou por uns perrengues na sua Lua de Mel porque ela casou com o Edward e ele é um artista, tem todas as excentricidades desse tipo de perfil de pessoa e além disso ele tem muitas ex-amantes aí, ex-mulheres que posaram pra ele, pros seus quadros, então ela vai ter que saber lidar com os venenos de algumas pessoinhas. Isso vai afetar o casamento deles. E o mais interessante é que essas duas personagens, mesmo vivendo em momentos opostos, em épocas completamente diferentes, a vida dessas duas se cruzará e elas também terão que tomar decisões importantes que serão bem parecidas, afinal o amor sempre prevalece. Temos outros sete contos por aqui que com certeza vocês vão gostar porque são divertidos e merecem uma atenção sua. Ganhou meu coração pela fluidez da leitura, como eu consegui, assim, ler num piscar de olhos, acho que foi um dos livros que eu li mais rápido da Jojo, então foi bem rápido. E eu consegui ser conquistada logo no primeiro conto, então todos foram uma sucessão de belezuras e amores. Pra você que já conhece a Jojo, se joga amiga, se joga amigo, leia porque é muito divertido. E pra você que ainda não conhece, não leu nenhum livro sequer da autora, recomendo que comece por esse. Não, não comece por como eu era antes de você, comece por esse, porque eu acho que vai te trazer um pouco mais de noção de como a narrativa e a escrita dessa autora é tão gostosa e tão envolvente pro leitor. Portanto, eu dei 4 estrelas, porque são livros de conto, eu não consigo dar 5 estrelas pra livros de conto, porque eu sempre acho que o autor podia ter desenvolvido melhor a bagaça, então por isso que eu dou 4 estrelas. E também fica até esse clichêzinho envolvido do amor e dá... Enfim, mais um livro recomendado dessa autora maravilhosa que vocês têm que ler. Combinado? Se você gostou dessa resenha, curtida! Se inscreva aqui, no Borogodó Literário, pra ficar por dentro de tudo desse universo dos livros. E me siga nas redes sociais, lá no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. Ative o botãozinho, o sininho da notificação pra receber por e-mail quando eu enviar algum livro aqui pro YouTube. E aí, se vê em breve com muito mais livros. Beijinhos e fui!